Música Vamos começar mais um Bahia Motor. Agora, todos os sábados, às 4 horas da tarde, temos um encontro marcado com você aqui na TVE, com as novidades do Mundo Motorizado. Música O programa continua mostrando reportagens sobre o Maio Amarelo. Diretor de Comunicação da GM fala sobre o mercado automobilístico. Os riscos para quem não atende ao chamado de recall. Praças de pedágios têm novos preços. Dicas para gestantes ao volante. E Mitsubishi Motorsports volta a Salvador. E se muito mais, você confere agora no Bahia Motor. Música Vamos começar o Bahia Motor mostrando mais uma reportagem sobre o Maio Amarelo. Desta vez, vamos falar sobre itens de segurança obrigatórios. Com toda certeza, você lembra que na autoescola, alguns itens no carro de segurança são obrigatórios. Infelizmente, alguns motoristas esquecem disso quando saem da autoescola. Mas hoje, a gente vem lembrar pra você quais itens são esses e que você precisa estar sempre verificando para ter segurança no seu veículo. Música Os principais itens de segurança são espelhos retrovisores, cinto de segurança, estepe, luzes, extintores de incêndio, triângulo. Então, esses são os principais itens de segurança que a gente tem que estar observando no veículo. Tem alguma dica que você faça para o motorista para que ele consiga estar sempre com o estepe em dia? A dica é sempre estar atento à calibragem do estepe e ter sempre o cuidado de ver a qualidade do pneu que você coloca no estepe. Depois, a gente tem a cultura, nós temos essa cultura de estar colocando pneu de pior qualidade no estepe, aonde deveria ser o de melhor qualidade, porque, como o nome mesmo fala, é um socorro que você um dia pode precisar. Falando em socorro também, muita gente esquece que as luzes dos carros, né? É muito importante estar sempre verificando. Isso, tem que estar sempre verificando, né? Porque pode não ser somente a luz que queimou. Pode ser uma parte elétrica que está com curto-circuito, um fusível queimado. E sempre tem que estar observando esses itens que é importante. Todo carro tem a regulagem no freio de mão. E, às vezes, a regulagem já não está da forma correta. E quando você vai precisar, principalmente, estacionar o carro em uma ladeira, ou até mesmo utilizar em uma frenagem mais brusca, ele não vai atender da forma correta. O pneu tem um ponto chamado TWI, que é um ponto muito importante, que é onde é o limitador de segurança do pneu. Ele indica até onde o pneu tem ainda eficiência sobre a aquaplanagem, principalmente. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado de estar fazendo o rodízio dos pneus da maneira correta, o alinhamento e balanceamento no prazo correto. O motorista tem que estar atento aos espelhos também. Com certeza. Primeira coisa, entrou no carro, colocou o cinto de segurança, verifica os espelhos retrovisores. O triângulo tem uma distância, tem um limite de segurança que ele tem que ficar do veículo, que está quebrado na via, que é no mínimo 15 metros. Não deixe o triângulo muito próximo do seu veículo, que você pode causar um acidente. O extintor, ele hoje, para os carros de passeio de menor porte, ele não é obrigatório, não é o uso obrigatório desse extintor. Mas é um item importante, pois, se tiver algum problema de incêndio, você ainda tem um extintor no veículo para que ele socorra. O diretor de comunicação da General Motors Mercosul, Nelson Silveira, fala ao Bahia Motor e se mostra otimista com o mercado brasileiro. Boas notícias. O papo VIP do programa Bahia Motor hoje é com o diretor de comunicação da GM para o Mercosul, Nelson Silveira. Nelson, o mercado deu uma aquecida, pequena que seja, mas uma aquecida em março. E a General está comemorando, porque continua na liderança. Olha, Silvia, nós estamos muito felizes, realmente, porque, depois de um longo e tenebroso inverno, em março, pela primeira vez em 27 meses, nós tivemos um crescimento de mercado de praticamente 8% em relação a março do ano passado. Então, isso é uma excelente notícia e a gente está realmente entendendo que o mercado vai retomar e que agora a gente vai continuar crescendo. Abril também, os resultados preliminares de abril são positivos. A gente mantém esse ritmo de crescimento e esperamos que isso continue para, realmente, a gente retomar a força da indústria automobilística no Brasil. Vocês sempre acreditaram nesse aquecimento da indústria. E isso, a prova disso, são os grandes lançamentos que vocês fizeram nos últimos anos. E a liderança? A liderança do Onix, que é uma coisa que impressiona, né? É verdade, Selma. A indústria automotiva é uma indústria que vive de longo prazo, né? Nós não podemos pensar em curto prazo. E a Chevrolet e a GM têm investido de forma muito consistente e de forma agressiva no mercado. Nós anunciamos o maior plano de investimentos da história da indústria automotiva no país. De 2014 a 2019, estamos investindo 13 bilhões de reais no Brasil. E esses 13 bilhões estão sendo aplicados na renovação do nosso portfólio. Você viu, tivemos 12 lançamentos no ano passado. Já tivemos Tracker esse ano, o novo Tracker. Agora, S10 Flex Automática, o Equinox está vindo aí. Vamos ter muitas outras novidades. E, além disso, todas as tecnologias, né? Sejam as tecnologias de eficiência energética, né? Tudo aquilo que a gente incorporou, seja de motor, de transmissão, direção elétrica, uma série de novos sistemas que a gente incorporou nos nossos veículos que fazem hoje da linha Chevrolet uma das mais eficientes do ponto de vista energético do mercado. Nossos carros estão sempre aí entre os mais econômicos do mercado. E o que a gente chama de conectividade total Chevrolet, que é você trazer o celular pra dentro do seu carro e o seu carro pra dentro do celular. Com o nosso sistema One Star, que é o anjo da guarda do motorista, e o MyLink, que é o sistema multimídia que permite a conexão aí com o celular. Então, isso tudo fez com que o consumidor nos agraciasse aí com a preferência pela marca Chevrolet. Então, nós estamos aí no segundo ano já de liderança. O Onix, terceiro ano de liderança consecutiva e uma liderança que está crescendo, né? A nossa distância pra concorrência está crescendo. E estamos muito felizes e vamos continuar trazendo muitas novidades pro consumidor brasileiro. Mas uma das principais novidades de vocês agora é esse trabalho em conjunto Brasil-Argentina. Vocês estão pensando muito mais longe. É verdade. Assim, pra te explicar um pouco melhor isso, na verdade Brasil e Argentina sempre foram dois mercados muito próximos, com muitas sinergias. Nós temos, tanto no Brasil quanto na Argentina, o que a gente chama de um sistema completo de manufatura. Nós produzimos desde peças, componentes pro veículo, motores, transmissões, etc., até o veículo final. Então, é um sistema, nós não somos uma montadora, nós somos um fabricante que produz tudo, praticamente tudo que vai dentro de um veículo. Então, em função dessas características e da sinergia do mercado, nós temos um portfólio praticamente igual no Brasil e na Argentina. 80% do que é vendido na Argentina vem no Brasil e 80% do que a Argentina produz, que é o Cruze, que a gente produz na fábrica de Rosário, é vendido no Brasil. Então, são dois mercados muito ligados. E aí a gente tomou essa decisão de realmente transformar a GM Argentina e Brasil, unificar as duas operações e transformá-las na GM Mercosul. Então, hoje nós temos integrados as operações de Brasil e Argentina. Com isso, a gente espera ganhar mais agilidade nas decisões, eliminar burocracias, ser mais rápido nas decisões e poder chegar ao mercado e chegar com novidades para o consumidor brasileiro de uma forma mais rápida e mais eficiente. E fazer a van-premier do Equinox em Buenos Aires, agora em junho, será um marco dessa união? Certamente, vai ser o primeiro grande evento que nós vamos fazer com toda a imprensa da América do Sul, lá em Buenos Aires, na véspera do Salão de Buenos Aires, vamos fazer a van-premier do Equinox, que é um carro 100% novo, é um SUV que vai substituir o Captiva, um carro fantástico e realmente vai marcar, em grande estilo, essa união. O que é que vocês estão pensando na área de comunicação, agora que você responde pela comunicação do Mercosul? Nós já estamos totalmente integrados, nós temos um time, nós temos a questão das duas línguas, então nós precisamos ter todos os materiais, tudo que nós produzimos tem que ser em espanhol e em português, às vezes também em inglês, mas principalmente em espanhol e português, então nós temos um time na Argentina e um time no Brasil que estão trabalhando integrados, então nós estamos integrando todos os projetos de lançamento, toda a nossa comunicação hoje está funcionando de forma integrada, e tudo que nós produzimos, nós produzimos com a versão em espanhol para o mercado argentino e a versão em português para o mercado brasileiro, mas nós já estamos operando absolutamente integrados. E a resposta disso tudo é Nelson Silveira, campeão do top de comunicação mais uma vez. Olha, é uma honra, é uma alegria enorme, eu acho que isso é o resultado do trabalho desse time de comunicação, um trabalho de excelência, nós temos procurado inovar sempre, entender o que está acontecendo no mercado, a gente está vendo aí profundas transformações na mídia e a comunicação cooperativa tem que acompanhar essas profundas transformações, hoje você tem ainda veículos tradicionais, a chamada mídia tradicional, com veículos ainda muito importantes e relevantes e que tem que ser considerados, nós temos que olhar para essa mídia, mas também temos que olhar para essa revolução digital que está acontecendo no mercado, então hoje o digital está se tornando cada vez mais importante e nós temos que olhar para isso também. e a comunicação tem que ser uma comunicação efetiva e que acompanha essas movimentações, ou seja, hoje os materiais que nós produzimos são materiais customizados para os diferentes canais, para os diferentes tipos de mídia, você não pode produzir, não é só produzir mais um press release, é um conjunto de histórias que a gente vai contar em texto, em vídeo, em podcast, em webcast, enfim, em vários formatos e customizados para cada mídia, o que você faz para o Facebook tem um formato, o que você faz para o Instagram tem outro, o que você faz para um blog digital tem outro, o que você faz para uma mídia tradicional tem outro, então você tem que produzir materiais que sejam customizados e adequados para cada um dos canais. E a comunicação para o Nordeste? E a comunicação para a nossa Bahia? Como é que está a Chevrolet com a Bahia? Olha, continuamos com toda a força, a Bahia é um estado extremamente importante no cenário nacional e nós temos o objetivo de sermos líderes, continuarmos sendo líderes no mercado e portanto temos que olhar com muito carinho a Bahia, eu particularmente tenho um carinho especial pela Bahia e é sempre um prazer enorme estar falando com você e com os amigos baianos. Para a gente terminar, você está devendo uma visita para a Bahia, está certo? Está combinado. Vamos falar mais uma vez dos perigos de quem não atende aos chamados de recall. O risco continua, hein? Olha só. Proteger e preservar a vida, evitar acidentes e qualquer prejuízo para o motorista. Esse é o benefício do recall. Quando divulgado, o motorista deve levar o seu veículo numa concessionária mais próxima para a realização. O problema é que a quantidade de condutores que levam o carro à concessionária é muito menor a quantidade de condutores chamados para a realização do recall. O recall, ele segue uma norma determinada pelo Ministério da Justiça, tá? Assim que é determinada, assim que é detectada uma avaria ou uma necessidade num veículo que seja uma necessidade que possa vir gerar algum problema de dirigibilidade, tá? A montadora, ela é acionada pelo Ministério para lançar um recall em cadeia nacional, tá? E esse lançamento e essa informação, ela tem que chegar de forma massiva. Então, ela tem que ser divulgada via todos os meios de comunicação, televisivo, jornalístico, internet. Tem que ser divulgado de forma massiva. Ainda assim, se houver algum telespectador ou algum usuário naquela ilha de chassi envolvido que não tem acesso, fica a cargo das concessionárias daquela marca, daquela bandeira, entrar em contato com a carteira de clientes deles justamente para poder chamá-lo para fazer esse recall. O recall é uma obrigação ser feita. Quando acontece um recall, normalmente 100% dos motoristas trazem o veículo ou isso não acontece? Não, isso não acontece por vários motivos. O que a gente percebe, pelo menos na experiência da marca Fiat, que a gente observa é o seguinte, depende muito do tempo de uso desse veículo. Porque muitas vezes o veículo já foi vendido, foi vendido para outro estado, aí você perde o contato. Às vezes esse veículo já sofreu um sinistro, perda total. E às vezes o próprio cliente, ele acredita que não seja necessário fazer, até porque o carro dele não apresentou nada até ali, ele não traz. O recall, ele é extremamente importante, principalmente porque ele lida com a dirigibilidade do veículo. Pode não ter dado nenhum problema até aquele momento, mas isso pode vir a acontecer. Agora outra coisa, Wagner. O motorista, às vezes, ele é teimoso mesmo e não vem fazer o recall, como a gente falou, porque ele acha que não é necessário. Mas isso pode trazer algum tipo de prejuízo na venda do carro, isso quando acontece dele não via, etc., porque vai para o licenciamento, não é isso? É, o que acontece são dois momentos, tá? Como eu lhe falei, existe um ministério, existe um órgão do governo federal que monitora a evolução do quanto é feito desse recall no Brasil. Se a evolução for abaixo da expectativa, o governo brasileiro, os órgãos competentes que fazem esse monitoramento, eles obrigam a montadora mais uma vez a entrar em meio público para convocar novamente para o recall. Então existe um prejuízo de imagem para a marca. E para o cliente, para o proprietário, se ele se negar ou se ele não vier à concessionária, porque ele não quer vir, fica notificado no documento do carro dele, ou lá no DETRAN, vai a notificação de que ele tem um recall pendente. Porque assim que é feito o recall na concessionária, a concessionária transmite os dados para a montadora e a montadora dá baixa do recall e apresenta para os órgãos competentes. E aí aquela notificação é eliminada da documentação do veículo. Mas existe um prazo para que caso venha a aparecer o problema, o motorista volte a entrar em contato com a montadora? Na verdade, como eu falei, existe um monitoramento dos órgãos competentes que vão fazendo a evolução da realização de um recall. Óbvio que existe uma meta. Uma vez essa meta atingida, na verdade, qual é o prazo? O recall é eterno. Enquanto existir aquela empresa, o recall vai estar valendo. Ou seja, ele pode ficar um mês, dois anos, três anos. A gente tem casos aqui de recalls de cinco anos de duração. Lógico que toda a responsabilidade do momento que foi divulgado o recall até a realização do recall, a responsabilidade é do proprietário. Se acontecer alguma coisa, ele não vai poder alegar que não foi informado. Quem comprar um veículo que tem esse recall que não foi atendido, digamos assim, ele pode, esse novo dono, ele pode entrar em contato com a montadora? A garantia é dada para o veículo, não é dada para o dono do carro. Então, o que acontece? O recall é do veículo, é do chassi. A qualquer momento, o cliente pode ser o décimo proprietário daquele veículo. Ele pode estar em outro estado, ele pode se dirigir a uma concessionária mais perto da marca e fazer o recall. Obviamente que um recall tem que ser observado o seguinte, ele pode até estar na ilha, mas existem alguns dados e detalhes que você tem que observar, porque nem todo veículo que está na ilha precisa fazer o recall, mas isso só a concessionária consegue ver. As praças de pedágio já estão com novos preços vigorando. A equipe do Bahia Motor foi conferir de perto os novos valores e como está a situação. Você já deve estar sabendo que desde o dia 19 de abril, as tarifas de pedágio aumentaram. E aí, já sentiu no bolso? O Bahia Motor veio às ruas saber o que o consumidor está achando do assunto. As tarifas de pedágio serão reajustadas conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A medida está de acordo com o previsto no contrato de concessão celebrado entre a concessionária Bahia Norte e Litoral Norte com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, SEINFRA, e da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transportes, a Gerba. Aumento de tarifa, para mim, nunca é legal. Pelo que é prestado de serviços, eu acho que não é legal. Horrível, abusivo, muito abusivo. Isso aí é um absurdo, um cúmulo de um absurdo, né? Que do jeito que está o país, né? Com essa crise aí, política, crise econômica, e a gente que temos que pagar por tudo isso, né? Isso não é bom, não. Para as pessoas que frequentam aqui quase todo dia, acaba prejudicando. A gente acha um absurdo, né? O salário mínimo não aumenta, não acompanha. O salário da gente nunca vai acompanhar isso. Com a mudança, os valores cobrados para automóveis e caminhonetes na Praça de Pedágio da BA 099 passam de R$ 6,00 para R$ 6,40 em dias úteis. Já nos finais de semana e feriados, a tarifa passa de R$ 9,00 para R$ 9,70. No sistema BA 093, o valor passa de R$ 4,00 para R$ 4,40, válido para todos os dias da semana. No quadro Segurança, o programa Baia Motor vai mostrar os cuidados que as gestantes devem ter ao dirigir. É preciso muita atenção para proteger os bebês e as próprias mamães. Durante a gravidez, muitas mulheres têm dúvidas de até quando devem dirigir. A regra não é geral, mas é bom saber que existem outras questões que envolvem o volante e a futura mãe. O Baia Motor de hoje traz dicas para as gestantes que assumem a geração. Estamos aqui com a Luciana, que está grávida pela primeira vez de seis meses. Então, Luciana, como é que está sendo dirigista no Grávida? Normalmente é tranquilo, mas algumas vezes o que incomoda mesmo é essa região, porque a lombar termina pesando mais um pouco. Mas fora isso, a direção não tem nenhuma questão de problema, não. Você já passou por algum tipo de perigo dirigindo? De perigo não, mas em relação à tensão. A gente fica um pouco mais nervosa e com medo, né, que aconteça alguma situação. Você conversou com o seu médico sobre dirigir, estando grávida, sobre o seu status de saúde? Sim, ele falou que por enquanto não está tendo nenhum tipo de problema. Mas a partir do sétimo é bom evitar, por conta da tensão mesmo que a gente tem de passar por alguma situação, que a gente tome um susto e não seja bom para a gestação. O Código de Trânsito não impede a direção por parte da gestante. Entretanto, nós recomendamos o bom senso, pois é um período especial onde existem transformações no organismo da gestante e nós recomendamos o bom senso. É um período que podem surgir alguns sintomas que podem tirar e distrair a gestante. Então, há relatos, há trabalhos técnicos que orientam nesse sentido, que inclusive informam que há um potencial risco de acidente de trânsito se a gestante estiver com algum sintoma que possa distrair e tirar sua atenção no momento da condução. A Transalvador recomenda que as gestantes tenham um cuidado especial no momento da condução. Ajuste o cinto na posição mais confortável possível, para que não aperte a barriga, mas que não tire da conformação estabelecida pelo fabricante, pelas normas técnicas. E que recue o banco no máximo possível, mas que não... Mas ter o cuidado para que isso seja confortável e que isso garanta a segurança. Mas o que nós recomendamos mesmo é o bom senso, porque a gestante é que vai poder identificar se ela está bem ou não para fazer essa condução. E nós alertamos ainda para o início dessa gestação, onde ocorre o risco de sintomas mais incisivos e que pode tirar sua atenção, e próximo ao período do parto, onde pode haver um parto prematuro no momento da condução. Então, de qualquer forma, apesar do Código de Trânsito não proibir a condução da gestante, nós recomendamos o bom senso, que a gestante só conduza se realmente ela estiver se sentindo bem, de acordo com as orientações prescritas pelo seu médico e de acordo com a legislação de trânsito. Finalmente, Salvador retornou ao Circuito Nacional do Mitsubishi Motorsports. No próximo final de semana, a Bahia vai receber a etapa de abertura do Nordeste e o Bahia Motor vai competir. O tempero da Bahia volta a fazer parte do Mitsubishi Motorsports. No próximo sábado, o rali de regularidade mais tradicional do Brasil chega a Salvador para mais uma etapa da temporada 2017, a primeira do Nordeste. A Mitsubishi Motorsports Brasil preparou uma prova bem desafiadora para marcar a chegada à região Nordeste da temporada 2017 e a volta ao território baiano depois de muitos anos. A competição é dividida em quatro categorias, turismo light, ideal para quem está começando, a turismo, indicada para quem tem experiência intermediária, graduados, destinada para duplas com bastante experiência e estreante master, criada para as duplas mais competitivas do Brasil. E para sentir de perto as emoções de uma das mais tradicionais provas de rali do Brasil, a equipe do Bahia Motor vai alinhar no grid e partir para a aventura com Selma Moraes na pilotagem, acompanhada por Nola Sacramento e Fábio Filgueiras. Em Salvador, os participantes se reunirão para a largada no Shopping Outlet Premium em Camaçari, de lá a categoria turismo light partirá para um trajeto de 150 quilômetros, passando por fazendas de eucalipto, matas com vegetação típica, piso escorregadio e muita areia. Já as duplas das categorias turismo, graduados e master enfrentarão um trajeto mais longo, o que passará por açuda torre, olhos d'água e dendezeiro. A trilha com piso de areia e diversos laços exigirá bastante atenção dos navegadores e perícia dos pilotos. A diversão começa na sexta-feira à noite, véspera da competição, quando os participantes confirmam sua inscrição, adesivam o carro e participam do briefing, com dicas sobre a prova e aula de navegação para os novatos. No sábado, acontece a largada pela manhã. Na chegada, há um grande almoço de confraternização e apremiação para as melhores duplas. Podem participar dessa grande festa, proprietários de veículos ASX Pajero L200, nas versões 4x4. Está chegando ao fim mais um Bahia Motor, mas você sabe, nós continuamos nas redes sociais e você pode rever todos os programas totalmente online. Fique bem à vontade, tá? E fique à vontade também para o nosso encontro, que está marcado no sábado que vem. E eu estou aqui, te esperando. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!